Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo Donizete da loja Quero um Clanoni. Tenho aqui em minhas mãos Claninete Yvette Schaefer by Bife Grampon. Seu sonho é ter um Bife Grampon, mas não tem muita grana para comprar um, então aqui está uma opção para você ter o mesmo padrão de qualidade de Bife Grampon, porém pagando um pouco menos. Quer saber mais? Fica aqui comigo até o final, vou passar detalhes muito importantes para você. Antes de mais nada, peço para você, clique em curtir nesse vídeo, compartilhe e até mesmo comente. É muito importante a sua interação conosco. E também siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Quero no Clanoni, no Instagram e também no Facebook. A marca Yvette Schaefer é uma marca francesa que pertence ao conglomerado Bife Grampon. Ou seja, a mesma tecnologia usada nos instrumentos Bife Grampon, sim, também foram usadas no Yvette Schaefer. Porém, obviamente com a segunda linha, tinha uma estratégia diferente para se trabalhar, mas é um instrumento também muito legal, gosto bastante e facilita muito. Uma marca forte para que a gente possa trabalhar e te oferecer um instrumento de excelente qualidade, excelente construção e um custo muito legal. Esse instrumento pegamos como parte de pagamento, então a gente precisou fazer o que exatamente? Somente uma averiguação, uma revisão básica e o instrumento está tocando perfeitamente. Ele está muito bonito, muito bem conservado. Não posso dizer que as chaves ainda têm o níquel original, porém estão muito bonitas, diga-se passagem. Sapatilhas, são as suportilhas de Braduche, Broaduche, enfim, tem vários nomes para essa sapatilha. Ela está bem conservada, dura pelo menos dois anos, creio eu, no instrumento. Isso vai dependendo do seu uso, do clima, tem vários fatores, mas pela minha experiência, mais ou menos dois anos. Não tem trincas, hairlines, achadura, nada do tipo no corpo, porque o corpo é de risonite, uma resina, plástico, em outras palavras. Tem aqui apenas alguns micros riscos, como talvez aqui, nessa região, por exemplo. Mas de resto, o instrumento está bem bacana. Cortiças boas, sapatilhas, já falei, molas, calças, também tudo trocado, tudo certinho. O número de série do instrumento é 171607. Esse instrumento foi fabricado na Alemanha, mesmo embora seja uma marca francesa, isso é normal. A linha E11 da Bifê Grampon, fabricado na Alemanha, da fábrica da Schreiber, que pertence ao conglomerado Bifê Grampon. Então, está aqui o instrumento muito legal, muito bem conservado, e muito bonito, diga-se passagem. O que é isso? Gostou desse instrumento, dos aspectos gerais, porém ficou alguma dúvida ainda, tem alguma insegurança da sua parte? Não se preocupe, peço que entre em contato conosco, temos todas as soluções possíveis para que você venha comprar esse instrumento com total segurança e garantia, transparência, enfim, tudo o que você precisa para receber esse instrumento na sua casa sem maiores problemas, basta entrar em contato conosco, estamos aqui prontamente para lhe atender, Deus abençoe, ótima escolha e venha para a Quero Clarone, porque aqui os seus sonhos se transformam em música.